E a Cidade Natal, gente, aqui de Três Lagoas, ela será inaugurada junto com a decoração natalina, com a iluminação natalina em ruas da cidade. A Prefeitura de Três Lagoas segue com os últimos detalhes da obra Cidade Natal em construção no pátio do galpão da NOB, no centro da cidade. Os funcionários do Departamento de Cultura trabalham diariamente para que esse espaço seja inaugurado o quanto antes. O espaço conta com casas com ornamentação e bonecos em tamanho real do Papai Noel, da Mamãe Noel, Casa do Grinch, Casa da Branca de Neve e Sete Anões, além de ursos e outros itens que remetem ao Natal. A artesã Clair Moraes Arruda diz que a ideia da cidade natal é maravilhosa. Tinha que ter para trazer ânimo, para trazer energia boa, né? O Natal, nós não temos rena no nosso país, deveria ser ali outra coisa, mas a história é essa, né? Então, a gente vende a história que tem, correto? Mas vai trazer harmonia, vai trazer esperança, principalmente é o que nós estamos precisando. Aqui nesse espaço que foi destinado para a cidade natal, também haverá exposição de artesanato no mês de dezembro. Os artesãos de Três Lagoas vão estar vendendo seus produtos aqui nesse espaço. Se Deus quiser, vários artesãos vão estar aqui, ou na barraca, ou aonde determinarem nosso espaço, porque é de lei também, né? Nós vamos estar aqui, como sempre. Quando estivemos lá no novo espaço do ônibus, né? Terminal de ônibus, nós estivemos lá já no dia do ônibus da Coca-Cola, né? As luzes, e vamos estar sempre. A artesã diz que os eventos, a decoração natalina, contribui para o fomento das vendas dos produtos. Porque ninguém vai sair de casa para não ver nada, né? Só para comprar o produto, né? É, só para comprar o produto. E na crise que nós estamos, também não. Então, ele já vem imbuído do espírito natalino e com o décimo, né? E aí, a alegria, a harmonia que o ambiente traz, a beleza que enche os olhos, com certeza vai animar as pessoas a comprar, presentear, doar-se, né? O que a senhora espera aí do Natal para esse ano? O que sempre eu espero. Harmonia e união. Só. A estudante Évlica, o Annelias, diz que está adorando tudo. Eu acho importante, até para as crianças, né? Para a cidade mesmo, para as pessoas que vêm visitar. Eu estou adorando, eu estou achando super lindo. A noite também fica maravilhoso. Você já veio aqui à noite, já? Já, já vim, já. Está ficando bacana? Está ficando maravilhoso. Eu estou adorando. Já fez umas fotos aí, ou não? Já. Pretende fazer mais? Desde a semana passada, a área central, a Praça Ramestep, já conta com a iluminação de Natal. Segundo a Prefeitura de Três Lagoas, outras regiões da cidade também vão receber essa iluminação. A previsão, segundo a administração municipal, é que a cidade natal e a iluminação natalina seja inaugurada até o dia 10 de dezembro.